Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Como geralmente acontece nos 10 minutos com Jesus, também hoje vamos fazer-se a nossa oração a propósito do texto do Evangelho da Missa de hoje, que são os primeiros versículos do capítulo 16º de São Lucas. Mas é necessário fazer uma breve introdução porque esta parábola de Nosso Senhor é bastante estranha, e até, se quisermos, poderíamos dizer, bastante escandalosa. De certo modo, o Evangelho é, com certeza, e sabemos assim, acreditamos, a palavra da salvação. Não há nenhum outro livro tão sagrado nem tão essencial como a Sagrada Escritura. Mas é também, de certo, o livro mais divertido e o romance mais intrigante de quantos foram escritos desde que existem homens à superfície da Terra. Não podemos deixar de sorrir quando Nosso Senhor chamou Filhos do Trovão àqueles dois apóstolos mais impetuosos. Quase que parece que é um nome mais próprio de Apastes do que propriamente de Apóstolos de Jesus Cristo. Ou quando chamou Raposa a Herodes, o que dá-nos também o direito a chamar, talvez não só Raposa, mas também outros animais aos políticos, que não parecem merecer a nossa confiança. E aqui, nesta parábola do feitor infiel, mais do que o aspecto divertido dos ensinamentos de Jesus, há como que uma passagem intrigante. Eu dizia, e repito, quase escandalosa, porque parece que Nosso Senhor está a elogiar a desonestidade. Ouçamos, pois, o que nos diz São Lucas nos primeiros versículos do capítulo 16º do seu Evangelho. Disse também a seus discípulos, um homem rico tinha um feitor que foi acusado diante dele de ter dissipado os seus bães. Chamou e disse-lhe, que é isto que ouço dizer de ti, dá conta da tua administração, não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo, que farei, visto que o meu Senhor me tira a administração. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que é de fazer, para quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado cada um dos levedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu Senhor? Ele respondeu, cem cados de azeite. Então disse-lhe, toma a tua calção, senta-te e escreve depressa cinquenta. Depois disse ao outro, tu quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo. Disse-lhe o feitor, toma a tua calção e escreve oitenta. E o Senhor louvou o feitor e Nico por ter procedido sagazmente, porque os filhos deste século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Assim termina esta parábola do feitor infiel em que parece que nosso Senhor elogia a desonestidade deste administrador que foi despedido e ao ver-se numa situação de indigência, uma vez que se calhar não sabia onde poderia trabalhar ou como poderia garantir a sua subsistência, decidiu Aldrabar, o seu anterior chefe, e então quem devia ao seu chefe ele diminuiu a dívida que tinha para que isso pudesse resultar em seu proveito e essa pessoa eventualmente o pudesse receber como o seu feitor, como o seu administrador ou o seu empregado. Mas claro, isto é roubar. Se eu represento alguém a quem devem 50 e digo a partir de agora só deves 20, eu estou a roubar 30 àquele que tinha direito a receber 50. E por isso a atitude deste feitor é obviamente iníqua. E daí também que se diz que o Senhor louvou o feitor iníquo. Não se está a dizer que aquilo que ele fez, fez bem. Não, não fez bem. Aquilo que ele fez, fez mal. Então o que é que o Senhor ilogia? Qual é o motivo da proposta deste exemplo? Em que é que ele nos pode ajudar? Em que é que ele nos pode servir? Será que também nós devemos ser desonestos? Será que também nós devemos nos altravar nas contas? Será que também nós podemos roubar aqueles de quem dependemos? Claro que não é isso que o nosso Senhor quer dizer. Mas o nosso Senhor quer dizer que nós também devemos ser inteligentes ou se quisermos espertos no modo de proceder nas coisas de Deus. O nosso Senhor diz aqui algo um pouco curioso e que, se calhar, dois mil anos da história do cristianismo não só não desmentem, como até confirmam. Os filhos deste século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Às vezes há pessoas muito boas, mas mesmo muito boas, não é? Santas, pessoas de muita virtude, pessoas que rezam imenso, pessoas que se sacrificam muitíssimo, mas que depois, quando chega a altura de agir, quando chega o momento de atuar, não sabem fazer. Ou, às vezes, até fazem tão mal que até são motivo de troça, motivo de chacota. Há já alguns anos, a televisão apresentou um programa, já não sei qual, cujo conteúdo não era muito decente, não era muito próprio. E houve um grupo de senhoras piedosas que fez uma manifestação junto do edifício da televisão, por considerar que aquele programa não era próprio para ser passado numa televisão pública, ainda para mais, num horário em que também as crianças podiam, eventualmente, ficar chocadas com aquelas imagens. E uma das manifestantes levava um cartaz no qual tinha escrito não há imoralidade na TV. Mas, coitadinha, era muito santa, mas pouco dota. E, por isso, em vez de escrever A com acento grave, escreveu A com H. E, portanto, estava a afirmar exatamente o contrário daquilo que estava a dizer. Estava a dizer que não havia imoralidade na TV quando aquilo que ela pretendia dizer é que não devia haver imoralidade na TV. Tinha boas intenções, sem dúvida. Era uma mulher santa, provavelmente, mas não era muito esperta. E pena é que não fosse mais esperta, porque, claro, que isso se tornou motivo da grande risota. Claro que isso foi motivo para que a sua atitude acabasse por ser desvalorizada. Por isso, claro que nós também precisamos de alguma esperteza. Não sei se do chico-expertismo ou da esperteza salóia, por utilizar expressões muito nossas, mas, sim, precisamos de ter também alguma agilidade no modo como propomos, no modo como procuramos que outros sigam a Cristo também. Precisamente para isso, para não merecermos esta censura do Senhor de que os filhos deste século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes do que os filhos da luz. Dizemos que estamos agora também no nosso país a viver esta hora dramática em que, possivelmente, será aprovada, se é que não foi já uma lei que permite, a eutanásia. É também mais uma ocasião em que vemos triunfar os filhos deste século e vemos serem derrotados os filhos da luz. Com certeza que esta batalha não é a que decide a guerra. A guerra está a ganha porque está a ganha por nosso Senhor, mas, seguramente, podemos ainda lutar mais, podemos ainda rezar, podemos também pôr todos os meios, como tantos cristãos têm feito, para que seja sempre defendida a vida humana. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, em que ela, assim, nos conceda esta graça, ela que prometeu que em Portugal nunca se perderia o dom da fé. Doutro, graças-me, Deus, os bons propósitos, os afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Pois ajude-me a pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, antes da minha guarda interceder por mim.